Se Deus te leva a salva do todo Força pra beleza, que é o meu aça Se Deus Tu, tu, tu és Glória, glória a Jesus 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 Pede pra ele mostrar A beleza da glória de Deus Se você pedir, vai mostrar O céu pelo lado de Deus Haverá uma ativação Sim, Jesus Ativa o Espírito e a tua igreja nessa seia Jesus Caso despertamento Sim, sim, sim Glória, glória a Jesus 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 Meu, 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 minha alça Glória, glória a Jesus 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 Meu, 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 minha alça Glória, glória a Jesus 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 Amém. 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 Amém.